A gente já separou também, a gente mostrou aqui pra vocês algumas dessas publicações E além de Bruna Grifão, o colunista Léo Dias garante que a cantora Aline Wirley Vocês lembram dela? Que é ex-integrante do Rouge, atriz, também já participou aqui da Record TV De algumas participações de programas, de reality shows, musicais inclusive Já foi também comandante, aqui ó, ela era vocalista do Rouge Bota a Rouge aí, Didi! Olha o Rouge! Ela tem um casamento com um maravilhoso ator também, né? Maravilhosa E está confirmada para participar do reality show segundo o Léo Dias Além de cantora, Aline também é atriz, é casada com o Igor Hickley Que é esse que a gente tá vendo agora, com quem tem o filhinho tão lindo aqui, o filhinho dela O Antônio, que nasceu em 2014 E vale lembrar que essa não será a primeira vez que uma integrante do Rouge encara um reality show de confinamento A gente sempre comentou aqui que Li Martins é um nome bem conhecido da Record TV E o rostinho conhecido de vocês aí de casa também Porque ela esteve em a fazenda, a Li Martins é essa daqui, ó, essa, Li Martins Ela esteve na fazenda e no Power Couple em 2021, junto com o maridão dela Ela esteve no Power Couple em 2021, junto com o maridão dela Ela esteve no Power Couple em 2021, junto com o maridão dela